Na nossa dica de oficina, a gente conversa agora sobre a tração da sua motocicleta. É importante você fazer uma manutenção correta, claro, mantê-la limpa e, óbvio, na hora do prazo, não deixe de trocar. Qualquer motociclista cuidadoso não pode abrir mão de andar bem equipado e sempre com bastante atenção no trânsito. Mas, além desses quesitos básicos, é também de fundamental importância uma boa manutenção do equipamento para que possíveis incidentes deixem de acontecer. Por isso, sempre esteja muito atento ao nosso quadro Dica de oficina e hoje vamos falar do sistema de tração de uma motocicleta. Primeiro, vamos para a explicação. A tração é o resultado da relação entre conjunto mecânico de corrente, coroa e pinhão. Ela tem como principal função passar o movimento da caixa de câmbio até a roda traseira. E você, sabe quais os motivos para um desgaste dessa peça? Um dos maiores é o que? É na época chuvosa. Por quê? Ali trabalha em teatrito, o aço da coroa com a corrente. Então, na chuva, ele passa muito em água, muita areia, muita contaminação. Então, com isso, o desgaste é bem maior. Alguns proprietários trocam a roda original da moto e isso pode ser prejudicial. Às vezes, o motocicleta, o que ele faz? Ele bota um pneu mais largo, um pneu maior. Então, com isso, fica mais pesado. Então, a vida útil da tração, com certeza, diminui. E como prevenir esse desgaste? Hoje, a instrução que nós damos para nossos clientes é o quê? É que, a cara dos dias, você verifique e, se necessário, ajuste a corrente. Por quê? A corrente, ela folgada, ela vai aumentar o atrito e, com isso, vai aumentar o desgaste. Então, é lubrificar e ajustar. Mas, se o condutor não notar nenhuma diferença ao guiar a moto, quando ele deve parar para fazer uma revisão? Então, hoje, a gente instrui nossos clientes. O que não tem tempo de fazer esse ajuste, ele traga em uma concessionária. É um serviço gratuito e a gente, hoje, aqui, tem uma inspeção de 21 itens, que já inclui o sistema de tração. Vale lembrar que o custo de um serviço desse tipo pode variar, pois depende do modelo de cada moto. Fique sempre atento e pilote, acima de tudo, com responsabilidade.